A Único A força e o poder Ao Rei eterno, imortal Invisível, mas real A Ele ministramos o louvor Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Teu nome E nos rendemos às Teus pés Consacramos, todo o nosso será a Ti A Ti, ó Rei Jesus Tu és o Único Tu és o Único Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Coroamos a Ti, ó Rei Jesus A Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Teu nome E nos rendemos aos Teus pés Consacramos, todo o nosso ser Adiós 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 A CIDADE NO BRASIL